E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Atila Kawauchi e hoje eu vou continuar aquele outro vídeo que eu tava fazendo Só que esses pontos não são bem o que não fazer, vão ser coisas que eu tentei fazer e não deu tão certo quanto eu imaginava Eu achei que ia revolucionar a pintura e acabou que ou não deu certo ou com mais ou menos o resultado Mas antes de começar eu queria só falar mais uma vez que eu estou com dois perfis no Instagram O arroba pintando miniaturas que é o perfil do canal, que é o perfil que provavelmente vocês estão inscritos Que era o meu antigo que eu troquei o nome, que eu vou postar somente pintura de miniaturas a partir de agora E o arroba Atila Kawauchi que é o meu perfil de desenhos, ilustrações como essa daqui por exemplo que eu fiz E eu vou postar a partir de agora só vou postar a ilustração naquela e só miniaturas no arroba pintando miniaturas Então se você gosta de desenhos sigam aquele perfil também Então bora ver os itens que eu estou me referindo agora Vamos começar com o primeiro então que é usar Gundam Markers em miniaturas de board game Pra quem não sabe essas Gundam Markers geralmente tem dois tipos Uma que o pessoal usa pra pintar de fato como se fosse uma canetinha com tinta à base de solvente E tem a caneta que é mais fininha que eles usam pra fazer aquelas panel lines que eles falam Que é mais ou menos como você jogar um wash dentro de um vinco assim que fica Você passa uma caneta bem fina como se fosse uma caneta de ponta porosa pra quem desenha e sabe o que é Ou uma bico de pena e você desenha aquela linha lá Eu tentei usar essas canetas Gundam Markers pra miniaturas Até que dá pra usar só que eu acho que em miniaturas de 35mm sei lá Tipo as do Blood Rage e tal Eu acho que não é muito útil Dá pra usar em sei lá se você pinta aqueles tanques do Warhammer por exemplo Essas coisas que são um pouquinho maior e tem essas panel lines Ou até de repente esses kits de aviação que já né já já meio que sai do nosso hobby Mas você pinta esse tipo de coisa acho que até é válido você ter essa marca Até ajuda Mas pra nós que pintamos mais miniaturas que são mais figuras Não é nem tanto veículo né Dificilmente você tem um board game né Que tem mais war game que tem veículos né Enfim eu acho que eu achei que não valeu a pena Eu comprei umas três Acabei usando duas E deixei a última lá e acabei nem usando Enfim eu achei que não valeu a pena Eu achei que ia ser bom ia ser legal sei lá pra fazer olho e tal Mas é melhor fazer no pincel mesmo Eu acabei concluindo O segundo ponto foi usar pó de maquiagem em miniaturas Esse ponto na verdade não deu errado exatamente O que eu percebi que até dá pra usar Só que eu percebi que ele sai muito fácil da miniatura né Você tem que selar ele rápido com uma camada de verniz E eu achei que a alternativa de você usar um giz pastel seco ralado É mais viável e até mais interessante E dá um resultado melhor na minha opinião Se você não tiver pigmento em pó própria miniatura Se você tiver isso usa isso que é melhor Mas o giz pastel pra mim foi uma alternativa melhor do que tentar usar maquiagem Mesmo porque a maioria das maquiagens tem algum tipo de brilho Ou algum tipo de glitter E isso fica muito ruim na miniatura Não é isso que a gente quer né Então é difícil achar uma maquiagem que é totalmente opaca A maioria que você comprar Eu comprei várias que falavam que parecia opaca olhando Mas quando você passava tinha um certo brilho lá Enfim não gostei não valeu a pena eu achei E também não era nem tão barato assim Eu preferi acabar comprando o giz pastel né E se você quiser um exemplo de como usar pigmento e giz pastel Eu tenho um vídeo que eu pintei do Snow Speeder do Star Wars Que ali mostra exatamente como eu uso esse tipo de material pra miniaturas Esse próximo item quando eu pensei nele eu achei que eu era um gênio Eu falei nossa eu sou um gênio Ninguém pensou nisso na internet Eu procurei a respeito Realmente não tinha ninguém falando sobre isso Eu falei nossa eu sou um gênio Eu descobri uma técnica que ninguém vai usar Eu vou revolucionar os aerógrafos Que é o seguinte É você comprar aqueles repelentes de água Eu aqui no Brasil não achei pra comprar Mas tem na Amazon O produto vai estar aparecendo aí do lado Sei lá alguma coisa assim vai estar aparecendo E passar no copo do aerógrafo Que eu pensei Pô se aquele negócio repele água Quando eu jogar a tinta não vai acumular ali E vai cair direto pra onde tem que cair Vai ser foda E eu vou usar E vai ser muito louco Só que aí infelizmente A minha genialidade não deu certo Acabei que eu passei E realmente com água ele funciona muito bem Mas eu esqueci do detalhe que tinta não é água E acabou que eu passei nos meus aerógrafos Eu fui muito burro em vez de testar na primeira invasão Eu tava tão convicto que ia dar certo Que eu esqueci de testar antes E eu passei em todos os meus aerógrafos Inclusive no meu Infinity Eu acabei estragando o negócio Mas sorte que o Infinity ele tem o copo móvel E eu acabei usando outro copinho Enfim Mas não dá certo Não façam isso Não tem ninguém falando sobre isso na internet Eu agora não entendi o motivo Porque não dá certo Então tá registrado aqui no vídeo agora Que isso não dá certo Passar repelente de água no copo do aerógrafo Porque não repele tinta Quer dizer repele nos duas primeiras vezes Dali pra frente não repele mais O próximo tópico é usar fita crepe Pra fazer máscara em pintura de miniaturas Geralmente pra fazer linhas de veículos Sei lá, que tá passando uma faixa Num carro, num tanque, num avião Qualquer coisa no gênero Se vocês repararem Eu até mostrei a experiência frustrada Que eu tive disso No vídeo também do Snow Speeder Que eu já falei anteriormente Não tô falando nele de novo agora Que eu tentei fazer a máscara com fita crepe E passei o aerógrafo por cima Pra pintar a faixa Só que acabou que ficou umas micro falhas Como eu tava fazendo uma coisa que já ia ficar desgastada Não ficou tão ruim assim no final Mas se você fizer uma coisa que não tá desgastada Eu não confiaria em fita crepe comum Tem as masking tapes específicas pra hobby Que aí essas sim ficam boas E não grudam tanto e tal Elas soltam quando precisa E elas selam a tinta pra não entrar por baixo Como aconteceu na minha fita crepe Então se for usar Usem essas próprias pra miniatura Que são as masking tapes pra hobby Outra coisa que eu testei também Que eu vi na internet Algumas pessoas falaram Eu tentei fazer e não deu certo comigo Foi fazer um wash com tinta aquarela em tubo Em pasta Tinta que vem como se fosse naquelas pastinhas de dentes Eu tentei fazer esse tipo de wash Só que acabou que o wash acumulou por cima E no fundo acabou ficando sem nada Ele fez exatamente o papel inverso do que eu queria Não gostei, não deu resultado bom Depois eu acabei achando a da Ecoline Que é uma aquarela líquida E essa sim deu um resultado até que razoável Bom pra usar Mas essas em pasta misturada com água destilada Não rolou Pra mim não rolou não E a hora que eu não comprei marca vagabunda Eu comprei uma da Van Gogh Que é cara pra caramba Pra testar E não rolou não Eu vi uma galera falando que deu certo Mas comigo definitivamente não deu certo Enfim Se alguém teve mais sorte que eu Comenta aí embaixo Continuando nossos itens O próximo é usar argila na base das miniaturas Porque eu pensei Pô, argila é um material barato E deve ser mais ou menos parecido com um durepox O resultado final Mas não, não dá certo Eu tentei fazer com argila Sei lá Eu tentei fazer uma base que era como se fosse uma rua Meio de paralelipípedo assim E depois que endureceu ficou bom Deu pra pintar de boa também Só que o problema da argila É que ela descasca com uma facilidade inacreditável Assim Qualquer coisinha ela já lasca E descasca e já começa a aparecer O marrom da argila E estraga completamente a peça Eu mesmo perdi a peça Era uma peça um pouquinho maior Que eu tava fazendo o chão Só que não rolou Eu achei que ia dar certo a argila Mas não tem jeito Ou você faz com durepox mesmo Ou sei lá Você usa uma massa própria pra isso Mas argila não foi uma ideia boa Então não recomendo pra ninguém Tentar isso O próximo item Que é uma coisa que eu também vi Em alguns canais gringos falando É usar a máscara líquida de aquarela Pra você fazer uma máscara pra aerógrafo Eu às vezes uso aquela massa Que chama silly putty Que é um brinquedo Só que é uma massinha assim Que ela serve tão bem Pra esse tipo de coisa Que eu não sei porque Alguém usa outra coisa E aí eu testei Essa liquid mask aí Só que o problema dela É número um Você tem que tá Com muita certeza Que o que tá embaixo Tá completamente seco E invernizado Porque senão Corre um risco muito grande Você descolar a tinta da miniatura Porque justamente Ela é líquida Ela entra nos recessos Mas ela fica um pouco É um pouco difícil De tirar na hora assim Porque ela é feita pra papel E quando você passa No papel Você passa uma borracha por cima E o negócio sai facílimo Mas pra usar em miniatura Tem muito recesso Tem muito vínculo E é difícil demais De tirar essa máscara Eu não gostei do resultado Eu achei que deu mais trabalho Pra tirar essa máscara depois Do que se eu tivesse feito Com, sei lá Fitar crepe Ou com a silly putty Que eu uso mesmo Ou algum outro jeito qualquer E eu achei que não valeu a pena Nem um pouco Então não usem liquid mask De aquarela Tem da cor fixe E é importante Eu testei as duas As duas a mesma história Não recomendo fazer isso Dá muito mais trabalho Você fazer isso Do que você mascarar De outras formas Então eu acho que foram esses Os pontos que eu queria falar Se você tem mais algum ponto Que você queira falar Comenta aí embaixo Se juntar bastante Eu posso até fazer Um outro vídeo desse Eu posso até falar Com outras pessoas Esse eu fiz Meio que só eu pensando Mas eu tenho certeza Se eu perguntar Pra outras pessoas Que pintam também Ou pessoas que estão iniciando Ou que já tomam mais tempo Com certeza alguma outra coisa aparece Se você tiver alguma experiência Comenta aí embaixo Que eu posso juntar E no próximo vídeo Se eu falar a sua Eu dou o crédito pra você Então eu vou ficando por aqui Abração E até mais Peace Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui